E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo pra vocês mais um EP da nossa incrível série de Lost Island e ao meu lado o meu sempre do Abel. Salve galera, é hora de deixar muito like no vídeo. Yeah, é isso aí galera, explode o likezão na nossa série e gente, sério, muito obrigado pelos likes que vocês estão deixando na série. Eu tô acompanhando todos os comentários, os likes e fico muito feliz pelo apoio de vocês, muitíssimo obrigada. E é o seguinte galera, iniciou ontem, antes de ontem na verdade esse vídeo tá saindo acho que dia 11 e o evento saiu no dia 9 gente, que é o evento Love Evolved. Tem vídeo no canal falando tudo sobre o evento, eu vou deixar agora no card aí em cima pra você que quiser saber tudo sobre o novo evento, beleza? E galera, novo evento, shibis novos, fantasias novas, skins novas, também dinos coloridos pelo mapa e eu vou querer, gente, pescar de Pelar Gornes, é. Só que pra domar o Pelar Gornes a gente vai precisar domar uma outra criaturinha que ela é muito legal, só que muita gente às vezes não usa. Inclusive eu ganhei uma de presente, vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho uma, ó, vermelhona meu anjo, coisa mais linda, ó. Esse daqui, gente, o Wichornes, galera, eu ganhei o Wichornes, só que não aparece de quem que eu ganhei dele, ele não aparece mais o nome da pessoa, gente, que triste. Não aparece, mas quem deixou, deixa aí nos comentários e agradeço muito, gente. Esse aqui é o Wichornes, é aquele ladrãozinho, um lazarento que rouba tuas coisas, tá? E a gente vai tá tentando domesticar um desses hoje, porque, gente, ele pega carne nobre de peixe, que serve pra domar o Pelar Gornes com mais rapidez, tá? Mas a gente não vai domar o Wichornes usando carne, tá, gente? Porque demora bastante, a gente já procurou aqui na Dododex e ele vai comer, tipo assim, sete carne nobre, que é o que ele mesmo pega, mas se a gente fosse pegar, seria de uma baleia, que não é easy de achar. Ou ele comeria, gente, 40 carnes de peixe, 20 carnes de peixe em 25 minutos pra domar um desse aqui, nível 70. Então, nós vamos fazer a kibble dele, que é a kibble mais facinha, gente, que é uma das mais fáceis, que é a regular. Mas antes de tudo, eu quero mostrar aqui uma coisa pra vocês. Nós fizemos aqui, gente, as caixas de conserva. Eu deixei, inclusive, elas aqui em cima pra produzir carne seca pra nós. Tem vídeo no meu canal ensinando vocês a fazer carne seca. Vou deixar no card em cima também pra quem quiser aprender, tá? Ó, gente, aqui ó, tá a receitinha, tá? Você coloca uma carne cozida, três fósforo e um petróleo pra poder fazer o charque de carne nobre. E se você quiser fazer o charque de carne, é, desculpa, gente, o charque de carne normal e o nobre. A nobre, você vai precisar de carne nobre cozida, tá? Então, aqui tá produzindo a cada mais ou menos meia hora, vai produzir um charque pra vocês. Recomendo vocês a colocarem os dois tipos de carne, que daí já vai produzir os dois ao mesmo tempo, tá? E também colocar várias geladeiras. Nesse caso, eu coloquei duas aqui e as carnes estão ali embaixo na nossa geladeira. O que que foi, meu anjo? O macodilho vermelho com rosa 150. Nossa, quer derrubar, derruba aí, meu anjo. Quer derrubar, derruba, pega a arma. É, o Abel achou, depois eu mostro pra vocês, tá? Beleza, então, vamos começar, então, fazer a kibble, vamos pegar aqui. Vai precisar, gente, desse charque aqui, ó, charque de carne cozida. Não é o nobre, tá? É a normalzinha. Essa daqui é a nobre, ela é mais redondinha. Você vai precisar de ovo médio também pra poder fazer essa kibble, gente. Ovo médio a gente pegou dos nossos sarcos. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum ovo. Pera aí. Eu acho que é esse aqui, ó. Temos quatro ovos de crocodilo imperador, que é esses crocodilos que estão aqui fora, gente. A gente deixou eles aqui fora pra produzir ovinhos pra nós, tá? São duas fêmeas, então elas vão ficar produzindo por não ter... O Abel tá domando um macho, gente. Quando ele domar o macho... É macho esse aí, né? Você falou que é macho? Ah, eu não sei que é macho, mas 150%. Pra mim que você falou que era macho, daí vai ter... Vai tá certinho daí, aí vai dar pra fazer ovinhos deles. Beleza, então, ou você pode usar ovo de crocodilo imperador, pode ser de anquilo, baryonyx, carbonemes, carno, dimetrodon. Gente, tem vídeo no canal também, ensinando a fazer todas as kibbles do ARC. Procura aí que eu tenho certeza que você vai encontrar, tá bom? Também você vai precisar, então, do ovo. Você já pegou a carne. Você vai precisar também, gente, que eu vou ter que pegar lá em cima, que não tem aqui embaixo. Vamos lá, correntinha, pegar lá em cima. De... É... Meu Deus, que isso? Ah, lá embaixo. Olha como tá ficando a nossa casa aqui, gente. A Abel já começou a erguer aqui. Não, não tinha problema com as paredes ali, eu vou ter que ver como eu vou fazer. Xiii! Ó, vamos lá. Tá, então a gente vai precisar de batata. Qual que é a plantação de batata? Batata, acho que é esse aqui, ó. Batata, vem cá, batatas. Aí, ó, batata. É... E vamos precisar também de milho, gente. Aqui, ó. Milho, aqui também. E agora é só pegar fibra e água, gente. Mais nada. É isso que nós vamos precisar pra fazer a nossa kibble, gente. Mas nada impede vocês de domarem ele também com carne, gente. Mas demora um pouquinho mais. Eu não recomendo. Tá? Aqui, eu vou beber uma aguinha aqui, que eu já tô... Ó, tá cheio de água aqui, ó. Tá isso. O quê? Derrubou? Aí! A Bel derrubou, gente. Vamos pegar a fibra? Você vem aqui ver e mostra pra todo mundo. Mostra. Já vou aí. Quando a gente estiver saindo de casa, já dá comidinha pra ele. Então, meu anjo... E agora um cantil. Cantil. Ó, pode ser cantil ou também odre, tá, gente? Vai usar inteirinho do mesmo jeito. Eu acho que panela. Eu não lembro de ter colocado nenhuma panela. Será que eu não coloquei nenhuma panela, gente? Então, eu acho que a gente... Falha. Não, acho que botou, a gente fez tinta. Pois é, pedra. Eu só não sei onde ela tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer outra. Pedra e sílex faltou, gente. Vamos ver se tem mais aqui. Sílex tem aqui. E pedra, eu acredito que tem aqui dentro. Deixa eu dar uma olhada. Não tem pedra. Também não. Vamos ver aqui. Pedra não tem na rua lá? É, eu vou olhar lá naquele baú lá fora, se não tiver. Não tem aqui. Eu vou ver lá fora, eu vou dar a volta cheia. Uh, boa, meu anjo. Nossa casa tá coloridona, cheia de dinos, né, gente? Coloridíssimos. Aí, ó. Panelinha pronta. Show de bola. Vamos jogar aqui agora. O que sobrou. Eu não vou aguentar carregar. Tá pesado aqui também. Quando o meu amor passar. Vou colocar a panelinha aqui, ó. Panelinha aqui. Beleza. Agora fazendo a kibble, gente. Pra fazer uma kibble, tá? Um shark, você vai precisar. Um ovo médio. Cinco fibras, tá, gente? Cinco fibras. Vamos tentar diminuir isso aqui. Ó, vamos colocar o mínimo. Nossa, é macho mesmo. É macho? Ah, que top, meu anjo. Duas milhos, tá, gente? Duas batatas também. E você vai precisar de água, gente, tá? E também coloca aqui uma palhazinha pra acender o teu fogo. Isso aqui você vai produzir uma kibble, tá? Uma kibble somente. Então, é essencial a quantidade certa pra produzir, tá, gente? Se você tiver a panela aí, é mais lento, tá, gente? Se você tiver daí a... Como é que é o nome do outro lá, meu anjo? O fogão industrial. Aí sim você consegue fazer kibbles rapidamente, gente. Vou pegar mais água aqui. Vou encher o odre aqui, ó. Ah, já acabou a água, gente. Esse negócio ali é só pra dizer mesmo. Demora um pouquinho, tá, gente? Pra produzir a kibble. Eu vou ver se faz uma aqui. E já vou jogar todo o resto pra produzir mais uma. Só pra vocês verem. Ah, pastinha do feriado, gente. Tá aqui, ó. Todos os itens que nós queremos pra fazer aqui no mapa, gente. O evento, gente, quando acaba, as skins permanecem, tá? Fiquem tranquilos. Então, tá aqui, ó. Todas as skins que vocês conseguem produzir nesse evento de Love Evolved, gente. Olha só que legal. Tá demorando, gente. Ah, tá. É claro, né, Medusa? É duas batatas. Nunca que ia produzir, né? É duas batatas. Vocês viram, né? Se eu deixo aqui, não produz nunca isso aqui. Dois números. Fibra tá certo, ó. Tá tudo certo, ó. Tudo certinho. Isso aqui tem que produzir uma kibble. Nossa, como tá quente aqui, hein? Caramba. É, eu tô com aquela roupa lá. Deixa eu marcar aqui o bicho que o Abel derrubou. 150, gente. E eu vou deixar fazendo aqui. Quando fazer uma, eu já vou lá ver o bichinho dele. Vai mais água aí. Vai lá. Aí! Produziu! Nice, gente. Agora eu vou deixar produzindo mais umas aqui. Tá? Eu vou lá encher, inclusive, esses dois cantinhos. E já vamos lá ver o bicho que o Abel derrubou, gente. Vamos lá. Vamos ver. Ele viu ali 150. Nossa senhora. Ficou doido. Ai, que lindo, meu anjo. Nossa, Abel. Que achado, hein? Olha, gente. É macho ainda. Show de bola, meu anjo. Parabéns aí, ó. Já vou pegar água aqui, ó. Show de bola, gente. Aí, da cor do evento. Esse evento tem umas cores lindas. Eu amo, gente. É muito bonitinho. Aí, ó. Tamo chegando em casa. O que que tinha que fazer, gente, também? Aí, Abel. Você pode separar os materiais pra gente fazer a cryo... Cryo frio? Nesse drop... Nada, não. Ah, tá demais. Eu vi. Não tem problema, velho. Não tem problema. Não tinha nada. Você pode ter. Ai, que ódio. Ó, três kibos, mais um ovinho. Vamos ver se tem mais algum ovo aqui. Não, elas não droparam mais nenhum ovo aqui, ó. Tem nível pra fazer a praga? Ah, é pior, né? Tem que ter nível, né? Não, oito, oito. Eu tô nível oito, cinco. Eita, nós. Vamos ver aqui, ó. Três kibos. Solta só mais uma. E a gente vai em busca. Tô fazendo todas as kibos, tá, gente? Que eu posso aqui, porque... Pra aproveitar o recurso, né? Aí, ó. Prontinho! Prontinho! Vamos guardar tudo isso aqui agora. E let's go, meu anjo. Partiu encontrar agora o Ichornis, pra gente poder tá domando. Vou guardar todas essas coisas aqui na geladeira. Essa aguinha eu vou levar. Tô levando, então, as kibos dele. Tô levando pokebolas. Estou levando dardo e boleadeira, tá, gente? Pra poder tá derrubando o bichinho. Porque ele é bem chatinho, tá? Você vai junto comigo na tapejara ou não? É, eu vou só botar uns narcóticos aqui. Ah, tá. O Abel vai ficar cuidando o bicho lá, tá, gente? Vamos abrir aqui? Eu vou usar o narcótico também. Tem um parasauro rosinha aí também. Ó os peixes do evento aqui dentro da água, gente. Olha aí os peixinhos do evento. Nice, meu anjo. Vamos ter um crocodilo lindão, hein? Sim. Aí, ó. Chega mais, meu anjo. Aí! E agora tem que ficar de olho. Eu podia ter trazido a coruja pra ver, né? Com mais facilidade o Ichornis. Mas eu não trouxe. Então vamos de tapejara. Nossa, tapejara lindíssima. Eu ainda não coloquei nome nela, gente. Ainda não vi os comentários. Me perdoem. Me perdoem que ela ainda está sem nome. Nossa, que coisa linda. O que é aquilo? Um piteiro? Nossa! Ah! Que coisa linda! Beleza. Chegamos na praia. E aqui é o local deles, gente. O que é aquilo lá na água? Ah, não. Aquilo é um Pilar Gornis. Já sabemos que temos Pilar Gornis por aqui, hein? Ó, mais Pilar Gornis ali. É lá na água. Aqui! Tô vendo um rosa. Não acredito que é rosa ainda. Beleza, Bel. Ainda sabe que eu existo. Acho que ele não vai assustar. Aqui, ele aqui, ó. Rosinha. Deixa eu ver o nível dele também, né? 15, Bel. Perfeito. Ele tem que vir me roubar, né? Não, não. Tem que dar um tiro na... Mas eu tenho que jogar ele na boladeira, né? É. Pra ser mais fácil. Porque esse cai com tiro também, né? Se acertar. É. Esse aí que é o negócio. Acertar, né? Aí já... Não, não acertei. Tá no chão aqui, ó. Tá no chão. Aí, te roubou. Me roubou? Não roubou, não. Bateu. Errei. Nossa, o D5 dele tá horrível. É, esse bicho tem que atirar bem na frente dele. Cadê ele? Errei. Ai. Ai, ele pula um pouco. Só me bateu. Ele não tá me roubando. Tá, agora tá no menino. Errei. Nossa, a boladeira é horrível acertar ele também. Deixa ele vir em mim. Ah, ele vem retinho. Aí ele... Ai, matei. Nossa, o nível A, gente. Ele não aguentou os poderes da nossa... Ai, gente. Aqui tem outro, ó. Aqui tem outro, ó. Aonde? Aqui na caixa. Acredito nisso, velho. É, Letra. Deu um tiro de quê? É, eu dei um tiro normal dele. Deu 25, só que esse é branco. Então, mas acho que ele vai morrer também. Vamos ver. Tá, não. Tinha que ser acertado bem a cabeça dele, eu acho. Ai, que coisa, viu? Errou! Eu queria acertar mesmo. Tem que fazer ele agrar na gente. Daí ele vem retinho. É, ele vem retinho. Daí ele acerta a cabeça. Aí é pior. Ó, erra, gente. É, eu vejo que esse bicho é... Tá, eu vou ver se eu acho um nível mais alto ali, eu acho. Tá procurando, eu vou tentar derrubar ele, se você vai morrer ou não. Ah, Luzarentinho. Que ódio. Foi embora. Eu vou tentar pegar um nível mais alto, gente. Por quê? Porque vocês viram com o nível 15 aqui com a nossa arma, não deu bom, não. Se você conseguir derrubar ele, meu anjo, me avisa que daí eu volto pra colocar aqui, bom, nele. Mas é pela praia, tá, galera? É pela praia que vocês vão encontrar eles. Opa, deu uma lagadinha aqui, bugadinha, na verdade. Ó, e... Nossa, pelar gornos é o que tem, Abel. Tamo no lugar deles. Tô vendo. Agora foi você. Ah, não roubou, mas não roubou ele. Ele roubou? Claro. Não tá com... Não. É, mas o meu ele não roubou nada. Não tem nada pra roubar. Ô, louco. Deu bem. Deu bom? Deu bem. Ah, não acredito. Um tiro. Foi um tiro, quase morreu. Nossa, peraí que eu tô chegando aí. Esse era 25, né? Que dó, né? Usar nível 25, uma kibble nele. Ai, meu Deus. Aí, gente. Tá uma lagada antes de eu estar aqui. Ó. Ah, já foi agora. Vamos domar esse aí também, ó. Será? Tá, eu vou deixar ele marcado aqui. Ah, mas a gente não derrubou pra nada não, né, gente? Vamos domar esse bicho aí. Será que ele vai demorar muito, gente? Pra ele comer a primeira? É, sim. É, eu não tenho nem ideia se ele vai demorar muito tempo. Eu vou vendo se eu encontro outros ali enquanto isso. Vamos ver, gente. Ah, quatro minutos. Quatro minutos. Tá, então demora. Vamos ver... Ah, você quer vir junto? Não, pode ir. Por aqui, seu chão. Por aqui, eu te vi. Tá, tem que prestar muita atenção. Ele é tão pequenininho. Achamos um monte aqui, gente. Vou mostrar aqui pra vocês a localização deles, tá? Na praia mesmo, gente. Mas bem longe daquele. Inclusive, já domou. Ah, o crocodilo domou também, Abel. Tá lá, ó. E o Abel já tá com o nosso nível 25. Acho que é 25, né, meu anjo? É 25? É, já tá com o 25 ali no inventário dele também. E aqui tem vários, gente. Vários deles, ó. Vamos descer aqui. Ó, tem um aqui na frente, tem outro ali atrás. Vamos ver o nível deles, tá? Vamos ver. Esse aqui é nível... Ah, meu Deus. E o outro lá? Tem um rosa. 95, Abel. Ah, mas vai as duas daí. 95 vai as duas ou mais umas duas aqui. Ai, mas eu vou pegar o rosa. Eu quero o rosa. Ó, aqui o rosa aqui, gente. Eu vou tentar atrair ele pra cá, tá? Esse aí, vê o nível dele, já pode matar, Abel. Senão eles vão ficar um atrapalhando o outro. Aí. Pega o bichão. Você não trouxe algum bichão? Tá vindo, tá vindo o rosa. Aí, o rosa tá vindo. Nice. O quê? Derrubei isso. Sério? É que a gente não vai ter a... Meu. Ele não pode cair na água, né? Ai, roubou minhas boladeiras, Abel. Cadê? Pegou? Não, não, peguei. Peguei. Peguei a bomba que tu tem na mão. É verdade. Ah, ele é o golfinho. Tem até o golfinho ali, ó. 4x5, caramba. Tá, eu tenho que trazer ele pra cá. Ele tá muito longe. É muito ruim o bichinho aí. Ah, eu quero o rosa. Tá vindo. Tá vindo nada. Chato. Tá vindo nada. Vem, meu fio. Vem pra cá, por favor. Ah, ele tinha grado naquela hora. Aí, ó. Tá vindo em mim. Tô indo. Beleza. Beleza. Ah. Vai, Abel. Tenta trazer. Tá indo, aham. Nossa, que chato esse bicho. Vem pra cá, por favor. Se você quer que ele desaga, ele não desaga de ele mesmo, né? Exatamente. Se você quer fugir dele... Pegou. Roubou alguma coisa sua. Olha lá na boca dele lá, gente. Olha lá. Comeu. Ai, ai, ai. Tá, eu vou tentar jogar a boladeira nele, tá? Se ele agrar em mim... Ele não quer agrar. Ah. Ele derrubou alguma coisa sua. Dentro da água lá. Safado. Algumas boladeiras aqui. Ah, errei feio, hein? Nossa. Pera aí. Tá aqui em mim, aqui, ó. Ele tá aqui embaixo. Eu vou tentar derrubar ele com a boladeira primeiro. Vai, Abel. Ah, pera aí. Eu não tô conseguindo equipar a boladeira. Aí, bugou. Prendi. Prendi. Aí, boa. Aí. Tinha no corpo, tinha na cabeça. Ó, gente. Corpinho. Corpinho, uma. Vai cair, ele vai cair. Será que com uma ele cai? Ah, deve cair. Ah, não. É 9,5, né? É. Dá mais uma. Caiu. Caiu. Yes. Nível alto, gente. Esse aqui vai comer dois, tá, gente? Ó. Dois. Cadê o outro nível 25? Vamos domar ele também. Eu vou pegar ali. Já vou colocar essa daqui que sobrou. Sobrou uma. Aqui, bom. E conseguimos. Aí sim, gente. Peraí. Vou pegar a carne de peixe nobre com o que a gente domou 25 aqui. Pior. Cadê ele? Tá, vamos testar isso aqui então, porque faz um tempinho que eu não uso ele, né? Vou jogar ele aqui no chão. Tá, modo caça, né? Modo de caça e recuperação? Isso. Beleza. Tá no modo caça e recuperação. Coloco ele no meu ombro. Mira um peixe. Olha só o tamanho dele, gente. Olha isso. Ai, agora eu tô com fome. Beleza. E agora temos que achar um peixe. Cadê os peixes agora? Ai, meu Deus. É o mar que tem peixe. Não tem peixe, velho. Sério. Não tem peixe aqui. O que é isso? É que ele pega a carne nobre de qualquer peixe, tá, gente? É, de qualquer peixe. Isso eu lembro. Ó, meu sino macropes tá aqui no chão. Vou guardar ele primeiro. Pra mim não perder ele, né, gente? Porque eu vou tentar ir um pouquinho mais pra frente até encontrar os peixes, né? Aí. 25 se levantou. Não. É? 8, 5? Não, eu tinha uma cadeira. 95 tá aqui. 25. 25 tá aí, caiu também. É, eu achei que tinha levantado. Deixa eu ver se eu acho peixe aqui. Tá rasinho aqui. Dá pra ver se tem peixe. Bixi, Aria. Ah, a gente não tá mais naquela área. Ó, aqui tá tão tranquilinho pra ter peixe, gente. Aí na água, né? Aqui, achei um do Aevento. Pode ser. Tá, fica aí, tapejara. Não tem problema. Ó. Mira e duas vezes F. Mira e F duas vezes? Mas cadê a mira? É que uma arma qualquer. Se você quiser. Tá. Beleza. F duas vezes. Pegou. Aí! Aí, ele pegou, gente. Ó, ele tá com o peixe com os coraçãozinhos na mão. E agora ele tem que me entregar o peixe, né? Quanto maior, mais chance de me encarar em 9. Que legal, gente. Agora até a coisa. Pior. Eu tenho que chamar ele até mim, né? Não, não. Ele vem. É, chama. Se ele não vem ainda, ele vem. Ele entregou onde é que eu tava. Ah, ele entregou onde eu tava. Se você tava na água, ela agregou lá. Olha lá o peixe. Ah, ele tá lá o peixe, gente. Olha aqui, ó. Ele matou o peixe. E quando ele mata, o peixe fica douradão assim, ó. Esse peixe era do Aevento. Por isso os corações, tá, gente? Picareta melhor. Ó, picareta. Tá, vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Aí, ó. 9 já. Dá pra domar. Já dá pra domar, já. Ó, tem um tubarão ali, ó. Vamos olhar pra esse aqui. F duas vezes. Mandei. Pegou. Peguei. Aí, conseguimos. Carne nobre, gente. Utilizando aí do nosso Icchornis. Olha que legal. A gente faz nisso quando você precisa de carnaval. Alguma coisa. É, pra domar as criaturas aquáticas, principalmente. Vem, meu fio. Vem. Eu quero fazer kibo, acho. Alguma coisa. Se faz mais. É. Ó. Beleza. Agora vocês devolvam minhas kibo. Na verdade... É... Deixa eu ver aqui. O nível 25, você falou, Abel? O nível 25, coloca os peixes que já vai domar. Vai domar com carne 4. Carne 4. Vai domar com 4 carne dessa que ele pegou. Nível 25. Ó. 1, 2, 3, 4. Aí, ó. Aí! Domou mais um, gente. Já tão nervoso lá. Vem cá, meu fio. Eu não sei o que ele tá fazendo da vida dele ali. Aí, ó. Domamos um, gente. Nossa, ele tá todo sangrando. Ele não recuperou a vida dele, não. Aí, ó. Legal, ó. A gente já tem dois aqui. Ó. Dois. Show de bola. Para de seguir, filha. Cadê? E agora, a outra lá. A outra você tirou? Não, né? O quê? No outro você não tirou as kibble, né? Não, não, né? Tá. Tá usando a kibble aqui, já vai domar também, tá, gente? É o intervalo entre uma comidinha e outra é 4 minutos. Então, aqui... Na verdade, assim, a primeira é 4 minutos. A segunda é... 4 e 15. 4 e 15. Uhum. Será que eu coloquei? Eu acho que eu vou colocar carne nela. Tem bastante carne aqui, ó. Que tia. É? Aí, ó. É, 25, é. Uma carne vai dar conta, já. Show de bola, gente. Vamos esperar domar esse aqui também, então. E domou, gente! O rosa! Olha que coisa linda! Ele tem as patas rosa, olha só. Rosa com preto, gente. E tá aí. Hoje vocês conseguiram, então, descobrir, né? Conhecer um pouco sobre o Ichornis, que a gente vai estar usando ele para domar o Pelar Gornis. Porque ele vai pegar as carnes que nós precisamos, né? Vou desmarcar eles aqui. E é isso, galera! Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Nós vamos lá pegar também o Crocodilo Imperador. No próximo vídeo ele já vai estar lá na nossa base. Ó, conseguimos domar 3, galera. 3 lindíssimos! Olha só que legal! Esse aqui ele não gostou de sentar, não, ó. Para de sentar, meu filho. Senta aqui. Aí! Aí! Aí, ó! Os 3, galera! É isso aí, então, meu anjo! É isso aí, galera! Deixa que ver o like, Zó Estoura! Obrigado pela companhia de vocês! Valeu, galera! Falou! 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 Falou!